JURASSIC WORLD EVOLUTION E lá a gente conseguiu Fechar todas as ilhas Fechamos todas as conquistas Nem todas estão com 5 estrelas É uma façanha bem difícil Mas quase todas estão bem encaminhadas Esse aqui por exemplo Tá com um bom lucro Essas que não estão É só a gente ficar um pouco mais lá Fazer mais algumas missões que a gente consegue essas estrelas Essa daqui tá muito perto também Olha o tanto de grana que tem Então tá muito fácil conseguir 5 estrelas É só questão de tempo Mas eu não vou fazer isso porque As coisas que faltam abrir A maioria é apenas cores Falta 3 cores na verdade Só conseguir 5 estrelas nessas 3 E aí pronto Mas o que é legal E que a gente Ah falta isso aqui também Ah falta mais 5 estrelas E mais uma também Mas o que é interessante O que a gente gosta mesmo Que são os dinossauros Eu já abri todos galera Na última live que a gente fez A gente pegou os últimos dinossauros Que faltavam E agora a gente vai construir Vai construir uma ilha Onde a gente possa colocar o maior número de animais E eles possam viver Em harmonia Vamos ver se a gente consegue Vamos até criar uma ilha bem bonita Certo Vamos ver Bom galera A gente vai começar Limpando Todo o terreno Pra gente ver Onde que a gente pode construir Isso aqui vai demorar Vamos lá Vamos lá Vamos limpar tudo Pra depois a gente fazer Um parque bem bonito O parque mais bonito do jogo Que a gente conseguiu Parque mais bonito Que a gente já conseguiu fazer Aqui no jogo Certo? De todas a sério De todas a sério Vamos ver se a gente consegue Beleza galera A gente já definiu Aqui ó Já limpou tudo Certo? Bem aqui nesse meio A gente vai colocar O negócio mais legal que tem Que é a nossa querida Cadê? Isso aqui ó Esse aqui é o negócio mais legal Isso de tudo É o que vai definir É o nosso marco zero Beleza? Vai ficar bem aqui no meio E dele a gente vai puxar Os caminhos Deixa ele construir aí Eu sei que aqui tá torto Mas não tem problema Aqui é uma pequena base de energia E um centro de pesquisa Aqui é tranquilo Pra nisso Deixa eu puxar já os caminhos Deixa eu prestar bem atenção Que caminho que é esse Porque eu tenho mania De puxar sempre o caminho errado Aí ó Vou puxar até aqui Até o final Isso pronto E aqui a gente vai colocar Esses prédios comerciais Tá ligado? Sacoé Sacoé Isso aqui é o que? Pesquisa Repedição Fósseis Guarda Pesquisa esse aqui Já tá Não pode pôr mais A gente vai colocar esse aqui Ele tá no caminho ali Vamos tentar botar bem juntinho Pra aproveitar o máximo de espaço Que a gente puder Bom galera Concluí aqui Uma pequena parte Da construção Certo? Aqui tá o A nossa Linha Isso aqui Isso aqui Ela vai Ela vai sair pra cá Eu tenho que fazer certinho Isso aqui Porque isso aqui Costuma Não vai dar Tá vendo? Isso aqui costuma Dá trabalho pra fazer Cara Esse negócio aqui É uma das coisas Mais chata Irritante Que tem Cara Porque dá muito trabalho Deixa eu pôr bem aqui Assim ó Pra deixar aqui no jeito Isso Pronto Só isso aí Só E aqui também A gente vai Arrumar um jeito De sair aqui Deixa eu ver Até onde que vai Vamos sair devagarinho Aqui É só o começo Pra gente poder dar a volta Certo? E aí ó A gente vai puxar Isso aqui Lá pra cima Que é onde vai ficar A jaula Vai ficar aqui ó A jaula Certo? A gente vai fazer Duas grandes jaulas Na verdade A gente vai fazer Duas grandes Pra herbívoros Vai colocar bastante herbívoro De um lado Bastante herbívoro Do outro E essas duas aqui A gente vai fazer pra carnívoro Vai colocar um grande Um pequeno Um grande Um pequeno Essas outras áreas aqui A gente vai encher De loja Comércio Essas coisas Vai fazer vários caminhos Encher de árvore Que nem a gente fez aqui ó Deixar bem Bem Tá vendo ó Olha que bonito Olha que fica A gente constrói Depois a gente enche de árvore É a única decoração Que dá pra fazer Num jogo Infelizmente Tá? Beleza galera Voltei aqui Pra mostrar pra vocês Como é que tá ficando Certo? Eu tô fazendo tipo Series Skyline ó Tô colocando as coisas E Tô colocando árvores né Entre elas Tá ficando legal Aqui eu não entendi Por que que tá torto Cara Tem alguma coisa torta aqui mano Acho que é essa desgraça Dessa rua aqui Que tá torta cara Ou essa daqui Que tá torta Que tá me deixando maluco Deixa eu tirar essa rua daqui Porque eu tô ficando maluco Por causa dessa rua Bom galera Agora a gente vai fazer As jaulas mano Os recintos Chame como quiser A gente quer fazer Eu vou fazer Cerca elétrica Essas duas aqui Fazer assim Pra Pra delimitar Aonde vai ser Os recintos Até onde vai ser Os recintos Deixa eu virar a câmera Vamos ver ó Eu vou mostrar pra vocês Quer ver ó A princípio a gente vai colocar Essa grade aqui Certo? Então a gente vai colocar Ela tipo aqui assim ó Aí pronto Por quê? Porque aí a gente Aproveita o máximo De espaço Agora eu preciso ver Aqui vai ser carnívora Preciso ver se eu consigo Botar essas coisas aqui É Isso É isso aqui que eu quero Exatamente Vamos aqui Fica bastante Desses negócios Finalmente galera Finalmente finalizei A todas as jaulas Certo? Mais ou menos Do jeito que eu queria Que ficou uma falinha Aqui ainda Porque dava pra vir Até aqui Mas eu quis ficar Do mesmo tamanho Ó Tá vendo? Formou um desenho Parece um desenho E tal Aqui tá cheio de coisa Aqui falta coisa ainda Pra colocar Tem que colocar Umas lojas aqui É loja repetida Porque tem poucas Eu vou incubar Os últimos animais Descobertos É o Nodossauro O Mamenquisauro E o Archeonitomimo Caramba Nossa Esse nome é muito louco A ideia É colocar Um grande E dois ou três pequenos Tipo dois dilo E um espino Por exemplo Porque o espino Briga com todo mundo Tá meio pequeno? Tá pequeno Mas eu acho que Não vai ter problema não Vamos ver Vamos ver Qualquer coisa A gente coloca Só um Aqui cara Nossa Tem que arrumar Esse terreno aqui Olha isso Vamos dar uma arrumadinha E dar uma arquidinha Pra ficar Mais ou menos reto Não precisa ficar Da mesma altura Mas não precisa Não pode ficar torto Assim né meu Não consegue nem andar Sabe? Tá Sobe e desce Mas pelo menos Você não tá torto né cara Você não vai andar torto Na parede Aí galera Ó A gente já fez aqui Esse ferinha aqui Que a gente vai mostrar Pra vocês agora Esses três últimos aqui Eu não tinha feito ainda Tá É muito parecido Eu tava até reclamando Na live Que o pessoal Fez os bichos Muito parecidos Muito semelhantes E eu não gostei muito Por causa disso Eu preferia Que os bichos Fossem diferentes Tá ligado? Esse aqui Vamos ver Esse bicho Quanto que ele precisa População ideal 21 Caraca mano É 16 né Será que a gente Consegue fazer 16 desses carinhas Aqui galera Dentro das lojas Assim no centro Centro comercial Eu coloquei Só a estação elétrica Galera Certo? E apesar que Esses carros aqui Eles tem fácil acesso Coloquei pra fora Sabe? Coloquei bem longe Esse aqui Ele só desceu Vim aqui Aqui é meio complicado Cara Aqui eu acho Que eu vou colocar Uma Vou colocar Um negócio De Guarda florestal Aqui ó Um poço De guarda florestal Se desce né Porque seria Pra Vim aqui Se caso Essas lojas Quebrassem Mas acho que Não vai quebrar Não Caramba Já tá Ué Por que Que esse aqui Já tá Já tá vazio Não tem bicho Nenhum aqui Olha que viagem Não tem bicho Nenhum ali Cara Bom galera Vamos aqui Então colocar Os últimos bichos Vamos liberar O nome da Bodossauro Tá E depois o último Vai ser aquele Pescoçudo Diga aí Quais bichos Que vocês querem Diga aí Eu vou Talvez faça mais um vídeo Mostrando Como que vai ficar Depois Né Lotando Esses Esses lugares De Esses Recintos Com dinossauros O campo Tá pouco Ah não Ah bom Deixa eu ver Não é pra ter cortado Não Ah É bem bonitão Bem bonitão O bicho Olha Vermelhão Olha que bonito Nossa Ele sai feliz Da vida Né galera Muito legal Beleza galera Vamos aqui Libertar O nosso Mamekossauro Mamekossauro Nossa Não é isso Não Mamekossauro Acho que é isso O nome Olha que coisa Maravilhinda Galera Nossa Passar o pescoço No No horizonte Galera Bom galera Eu vou ficando por aqui Esse vídeo de hoje Vai ficando por aqui A gente está finalizando a série Jurassic Park Jurassic World Evolution A gente vai ficar esperando DLCs Então digam aí se vocês querem ver o parque finalizado Essa ilha Finalizada 100% Se vocês quiserem eu trago pra vocês Beleza E é nóis galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa aqui de gostei Se inscreve no canal Ative as notificações Clicando no sininho Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Tchau Tchau